Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. Estamos aqui continuando, estudando a vida de Jó, o grande personagem do Antigo Testamento, um dos maiores personagens da história bíblica, que nos ensina acerca da resiliência, a capacidade de superar obstáculos, dificuldades, problemas, alguém que permaneceu íntegro com seu caráter irrepreensível, mesmo diante das dificuldades, dores e situações adversas. Nós vemos aqui um homem íntegro, um homem de caráter, um homem de credibilidade, um homem que confiava totalmente no Senhor, um homem que realmente reconheceu a grandeza e o caráter do Deus da Bíblia Sagrada, do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então temos muita coisa para aprender com esse grande personagem da Bíblia e vamos estudar aqui Jó capítulo 16, do 1 em diante. Então respondeu Jó, diz o texto sagrado, Jó 16, 1, versículo 2, Tenho ouvido muitas coisas como estas, todos vós sois consoladores molestos, E ele aqui, claro, está se referindo aos seus três amigos, que estavam, de alguma maneira, julgando ele de forma equivocada, em vez de consolá-lo, estavam aplicando juízos temerários sobre Jó. As palavras deles eram mais de julgamento e crítica do que realmente consolo, acolhimento e ajuda e apoio. O versículo 3 diz, porventura não terão fim essas palavras de vento, vou repetir, porventura não terão fim essas palavras de vento, ou o que é que te instiga para responderes assim? Pergunta Jó aos seus amigos. E no 4 diz, eu também poderia falar como vós falais, se a vossa alma estivesse em lugar da minha, eu poderia dirigir-vos um montão de palavras e menear contra vós outros a minha cabeça. Poderia fortalecer-vos com as minhas palavras, e a compaixão dos meus lábios abrandaria vossa dor. Se eu falar, a minha dor não cessa. Se me calar, qual é o meu alívio? Então estamos vendo aqui sobre a questão da comunicação. Estamos vendo aqui que os amigos de Jó falharam no que diz respeito à lei da sensibilidade, a lei da ligação, de ligar os corações uns com os outros através da palavra, através da comunicação. Estamos vendo aqui o relato de um homem, Jó, um homem de Deus, um homem íntegro, um homem diferenciado, que foi avaliado de forma equivocada, criticado, julgado, por aqueles que deveriam mais amá-lo, apoiá-lo e ajudá-lo. E na nossa vida a gente sabe que não é diferente. Aqui no texto sagrado vemos que os três amigos de Jó, que ele faz, Bildad e Zofar, acusaram Jó de agir de maneira tola, de maneira equivocada, de falar coisas erradas, de liderar maldosamente, ou de alguma maneira se corromper, pecar, falhar. Mas eles nunca conseguiram transmitir realmente a mensagem deles, por dois motivos que nós queremos te chamar a atenção aqui. O primeiro deles, eles não dispunham de todos os fatos. É muito fácil julgar os outros quando você não dispõe de todos os fatos, quando você não calça a sandália dos outros. Então é fácil olhar de forma precipitada e emitir juízo, juízos temerários, como diz o texto sagrado, sobre outras pessoas apenas num olhar, apenas num pré-julgar, apenas num olhar equivocado. Então, o primeiro erro dos amigos de Jó foram que eles não dispunham de todos os fatos para poder realmente fazer um juízo equilibrado, um juízo correto, honesto. Em segundo lugar, os amigos de Jó falharam na lei da ligação, na lei da sensibilidade, em meio à dor ou ao sofrimento de Jó. Em segundo lugar, eles falharam porque eles não praticaram a lei da ligação. Não foram capazes, como diz aqui o texto sagrado, de ligar o coração deles com o coração de Jó e o coração de Jó com o deles, através do uso correto das palavras e da boa comunicação. Hoje, muitas pessoas, líderes, homens, mulheres, de Deus, sem Deus, pessoas em geral, já cometeram os mesmos enganos dos três amigos de Jó. Falam de forma equivocada, usam mal as palavras, se comunicam de forma errada, emitem juízos temerários, criticam os outros, muitas vezes são legalistas, principalmente no ambiente religioso, impõem leis severas sobre os outros e querem graça e misericórdia sobre si. Emitimos muitas vezes as nossas opiniões, apesar de desconhecermos informações importantes sobre a vida dos outros, sobre as situações, e carecemos, sim, carecemos de um coração capaz de se ligar com outras pessoas, às vezes até com a audiência que nos ouve, assim, perdendo a nossa capacidade de nos comunicarmos bem com as pessoas. Será que você é bom na comunicação? Será que você tem conseguido usar as palavras certas no momento correto com as pessoas que você ama ou com as pessoas que são importantes para o seu coração? É sobre isso que nós estamos meditando hoje. Vemos aqui que Jó chamou os seus amigos de consoladores molestos, molestos, né? Ou seja, consoladores equivocados, né? Consoladores que não usaram bem as suas palavras, consoladores que, infelizmente, em vez de consolar, criticavam e o prejudicaram e aumentaram, ampliaram ainda mais a dor e o sofrimento que ele já estava passando. Mas aprendemos, né, que todo bom comunicador procura, primeiramente, compreender antes de ser compreendido. Isso aqui é um dos segredos de uma vida assertiva, de uma vida eficaz. Primeiramente, compreender antes de ser compreendido. Será que você é capaz de compreender as pessoas que estão ao seu redor? Como é que você lida com as pessoas que estão sob os seus cuidados? Com as pessoas que fazem parte da sua família? Com os seus liderados no ambiente profissional? Será que você, primeiramente, tem procurado compreendê-los antes de ser compreendido? O problema é que nós vivemos hoje numa sociedade individualista, que quer apenas ser compreendida, mas não quer compreender as outras pessoas. Que quer apenas falar, mas não quer parar para ouvir e compreender as demais pessoas. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essas questões, né, de oradores públicos, a diferença entre um orador público e um comunicador. Para que você aprenda também e melhore as suas técnicas, as suas habilidades, seja mais assertivo na sua comunicação. Olha só como é que é um orador público. Aquela pessoa que fala em público, ele, em primeiro lugar, ele procura ser compreendido e ligado. Ele só quer compreensão. Ele pergunta o que eu tenho, né, qual é a minha mensagem, o que eu tenho para passar para os outros. O orador público, geralmente, ele só foca nas técnicas, as técnicas de oratória, de eloquência. O orador público, geralmente, é autoconsciente, né, ele tem uma autoconsciência. Um orador público quer completar apenas o discurso, fazer a sua missão de falar a sua mensagem. E um orador público orienta-se sempre pelo contentamento. E, geralmente, ele se contenta na medida em que o público reage positivamente à sua mensagem. Mas como é um comunicador? Como é que é um bom comunicador? Quais são as habilidades de um bom comunicador? Primeiro, ele procura compreender para ligar-se às pessoas. Olha só como é importante você ser um bom comunicador. Ele procura compreender qual é o público-alvo, quais são as pessoas que estão ouvindo a minha mensagem, qual é a pessoa que eu estou tentando me comunicar. Ele procura compreender e ligar o seu coração, se sensibilizar, se ligar à lei da ligação e da sensibilidade com as outras pessoas. Em segundo lugar, ele faz a seguinte pergunta. O que eles precisam? Isso aqui é muito importante, gente. Se nós queremos nos ligar aos outros, se queremos nos aproximar das pessoas, precisamos perguntar o que eles estão precisando, o que eu posso fazer na direção deles, como eu posso melhorar a vida deles. Em terceiro lugar, o bom comunicador foca na atmosfera. Ele procura criar uma atmosfera positiva, uma atmosfera agradável, uma atmosfera onde a mensagem, a boa semente da palavra seja lançada e os corações se tornem abertos para receber aquelas palavras numa atmosfera abençoada. Ele foca na atmosfera, ele cria uma atmosfera agradável para que os corações se abram e a semente da palavra seja lançada da maneira correta, do modo correto e no tempo certo. Em quarto lugar, o comunicador orienta-se pela audiência. Ele tem uma espécie de métrica, de sensibilidade, ele consegue perceber a sua audiência e de forma eficaz ele se adapta, ele se flexibiliza, não com relação à sua mensagem, mas de como aplicá-la em meio à sua audiência. Ele orienta-se pela audiência. E em quinto lugar, ele quer completar as pessoas, ele entende o seu senso de missão, de propósito, ele entende e compreende o valor da boa comunicação e por isso ele quer completar as pessoas, abençoar as pessoas, passar a sua mensagem a fim de transformar a vida das pessoas. E em sexto lugar, ele se orienta, o foco dele é a mudança, é a transformação, tanto dele mesmo como o comunicador, se aperfeiçoando, aprimorando as suas técnicas, melhorando a sua capacidade de ligação e sensibilidade com o seu público, com aquele que ele fala, com aquele que ele se comunica, como também ele se orienta pela mudança dos outros. Ele procura mudar-se a si mesmo, se transformar, mas também ele se alegra, ele se baseia também na mudança e na transformação das outras pessoas. Então, aqui estão os seis segredos da boa comunicação, de como nos tornarmos um bom comunicador, de sermos diferentes dos três amigos de Jó, que lançaram palavras aos ventos, falaram as suas indagações, as suas questões, e em vez de serem um consolo para Jó, se tornaram um peso e ampliar ainda mais a dor do coração de Jó. E as crises profundas que Jó foi padecendo e passando ao longo das críticas, dos julgamentos temerários dos três amigos de Jó, ele faz, Bildade e Zofar. Infelizmente, foram consoladores molestos, que geraram moléstia, dores terríveis, molestaram, afetaram, machucaram ainda mais o coração de Jó em meio às suas dificuldades. Então, um bom comunicador procura compreender e ligar-se às pessoas, ele sempre pergunta o que eles precisam, e procura fazer algo a respeito. Em terceiro lugar, ele foca na atmosfera, ele cria uma atmosfera agradável. Em quarto lugar, ele orienta-se pela audiência, sim, ele se orienta pela audiência. Em quinto lugar, ele quer completar as pessoas, ele quer preencher o vazio do coração das pessoas, no sentido de trazer novos conhecimentos, novas técnicas, novas abordagens, trazer algo novo, complementando e completando as pessoas. E em sexto lugar, ele orienta-se pela mudança, ele muda-se mesmo, se transforma, mas também ele tem como propósito gerar mudança na sociedade, nas pessoas, nos ambientes, e principalmente aprimorar e melhorar a vida sua e daqueles que estão ao seu redor. Orienta-se pela mudança e deseja sempre a transformação pessoal e coletiva daqueles que estão ouvindo as suas palavras. Amém? Que Deus abençoe vocês, querido, que você tenha um dia abençoado. Vamos aprender sempre com essas lições preciosas, que aprendemos sobre vida cristã, que aprendemos também sobre a vida de Jó, dos três amigos aqui, que Deus abençoe você. Quero mandar um abraço para o profeta Luiz Lopes, meu amigo querido, lá do Paraguai, de encarnação, Deus te abençoe, em nome de Jesus. O VL Freios Escapamentos, o Emanuel Matheus está aqui conosco, a Fran Costa, a Rayane Negalete, o Davi Araújo, a Paiva Oliveira, Andréia Paiva Oliveira, a Cíntia Richard, psicóloga também, a Fabiane, que está aqui conosco, a Valdineia Seranto, todos os nossos amados irmãos, a Raquelzinha, que estão sempre aqui conectados conosco, ouvindo as nossas mensagens. Agradeço de coração por você estar conectado conosco. Continue conectado conosco todos os dias. Vamos aprender juntos, à luz da palavra, chaves espirituais, lições preciosas, para que possamos nos desenvolver, crescer e florescer no Senhor. Quero terminar também orando pela sua vida. E antes de mais nada, não esqueça de dar um joinha, apertar aqui no aviãozinho, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que o máximo de pessoas possam se tornar melhores comunicadores, pessoas mais assertivas, mais eficazes, mais abençoadas, que o Evangelho possa penetrar o coração das pessoas, a palavra de Deus possa ensinar lições preciosas para a vida das pessoas, e cada dia mais possamos melhorar, nos desenvolver, mudar para melhor, e nos transformar através do poder do Espírito Santo. Não apenas de técnicas, de habilidades humanas, mas sim através do poder, da graça de Deus, e da unção do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe você, tua casa, tua família, e não esqueça de deixar aqui embaixo, no link da descrição, nós temos todas as informações, de como você pode contribuir no nosso ministério, exercer generosidade, também tem os orais de culto, endereços da igreja, todas as informações, as nossas redes sociais, as nossas mídias sociais, e também aqui nos contatos, também embaixo, nos comentários, você pode fazer o seu pedido de oração, descrever de onde você está nos assistindo, o que você achou desse vídeo, qualquer pedido de oração, coloque aqui embaixo, nós vamos dar um print, e vamos colocar no nosso grupo de intercessão, nós temos um grupo com 14 intercessores, que oram pelo nosso ministério, pela nossa comunidade, pela nossa igreja, mas também estarão orando pela sua vida, pelas suas necessidades, por aquilo que você está precisando, coloque aqui embaixo, nós vamos dar um print, e colocar no nosso grupo de intercessão, intercessão, tá bom? Eu quero terminar orando pela sua vida, que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor encha você com a sua paz, a paz que excede todo o entendimento, que você torne-se alguém, que seja um bom comunicador, que use bem as palavras, que não seja como os três inimigos de Jó, mas seja como o nosso Senhor Jesus, alguém que sabia comunicar, do jeito certo, do modo correto, e usava as palavras com todas as habilidades, direcionado e orientado pelo Espírito Santo, alguém capaz de ligar-se ao coração dos outros, alguém capaz de gerar mudança e transformação, tanto em si, como também nas demais pessoas, que possamos nos tornar pessoas melhores a cada dia, melhores comunicadores, melhores homens e mulheres de Deus, que usem bem as palavras para a glória de Deus, que possamos ser uma bênção, instrumentos da graça, da glória, e da unção do Senhor na vida de outras pessoas, é o que nós te pedimos, Senhor, nos ajude, ó Deus, a aliviar a dor das pessoas, e não julgar as pessoas, acolhermos as pessoas, e não criticarmos as pessoas, a não agirmos debaixo da hipocrisia, da religiosidade aparente, da crítica exagerada, do legalismo, ó Deus, nada disso, Senhor, do juízo temerário, não possamos ser como Jesus, movidos de íntima compaixão, capazes de fazermos a diferença na vida daqueles que sofrem, daqueles que padecem, daqueles que precisam ser acolhidos, amados e de ajuda, da ajuda nossa, que possamos ser agentes de milagres, agentes de cura, agentes de libertação, debaixo da unção, da graça e do poder de Deus, é o que nós te pedimos, Senhor, de todo o coração, em o nome de Jesus, amém, amém, e amém. Um abraço, Deus os abençoe, a graça e a paz de Jesus sobre todos vocês.